Olá, bem-vindo a mais uma dica inconstitucional. Nosso assunto hoje é veto. O veto do presidente da república tem algumas características especiais. Por exemplo, ele tem que ser motivado. Então, o presidente sempre tem que justificar o seu veto. E o que acontece com o projeto que foi vetado? Bom, ele é devolvido ao Congresso Nacional para que o Congresso avalie essas razões do veto do presidente da república. Quando o Congresso avalia as razões do veto, ele pode acatar as razões do veto presidencial concordando com o presidente ou rejeitar as razões do veto. Essa motivação, ela é política do Congresso Nacional. Então, a decisão é por maioria absoluta, questão extremamente política. Se o Congresso acata as razões do veto, o projeto é arquivado. Mas se o Congresso rejeita as razões do veto, o projeto de lei se transforma em lei e vai para a fase de publicação e para a fase de promulgação. Fica a dica. Até mais.